Retornarei com os ventos da justiça. Enquanto você treinava com uma espada, eu treinava ainda mais. Acha que pode vencer a força de um dragão? E que tal dois? Minha espada e minha música voltam até. Carrego o poder dos dragões. 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 Os dragões não me deixarão subir. Retornarei com os ventos da justiça. Carrego. Carrego o poder dos dragões. Carrego o poder dos dragões. Carrego. Transcrição e Legendas Pedro Negri